Olá pessoal, eu sou o velho mago Deepa, e hoje trago uma hunt alternativa para os Brindstone Boogie, Wild Widow e Lancer Vite. Caso a hunt que eu mostrei no vídeo anterior esteja ocupada, ou caso você não consiga suportar o respiro da superfície, você pode ir para essa hunt alternativa. Entretanto, para chegar lá, ainda tem que sair correndo na superfície. Então, preparem seus lutamos. Vamos correndo para a direita. Quem gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like. Quem for novo por aqui, se inscrevam, se sintam à vontade para comentar. Então, indo pela direita, a gente vai passar por umas plantas estranhas, e depois a gente vai precisar utilizar uma pá para entrar no respiro. Bom, a hunt é bem mais tranquila aqui, certo? São vários corredores, como é possível ver no minimapa. Então, você vai indo para a direita, volta pela esquerda e vai fazendo um zigue-zague até chegar no fim da cave. E depois você volta correndo para o início. Veja que aparecem menos criaturas de uma vez, diferente de como aparece lá na superfície. Então, você consegue controlar a quantidade que seja satisfatória para o seu level. Podendo lurar ali de 4 em 4 ou puxar mais. Como se tratam da mesma criatura do Reino Interior, então segue o card para quem quiser ver. Essa hunt dá muito profite com Magic Sulfur e os Brynstone Fang. Então, o Magic Sulfur que você usa para fazer Adon, e o Brynstone Fang que é usado para fazer o Embuiment de Proteção de Terra. Essa hunt também pode ser muito boa para finalizar o Zoalho Eagle. Aqui tem mais dessas criaturas do que na superfície. Então, pessoal, o videozinho de hoje era esse, hein? Deixem seus comentários, deixem um like, compartilhem com aquele amigo que vive dizendo que quer fazer pontos de charme e não consegue. Se divirtam fazendo bestiários. E... fui! E...